Este era o Catnap quando ainda era uma criança. Ele se tornou isso, e no final ele terminou assim. Mas você sabe como isso aconteceu? Qual a história de Catnap? De forma bem grossa, ele era uma criança que foi transformada em Catnap. E depois foi derrotada pelo jogador. Mas eu sei muito bem que não é isso que você quiser entrar nesse vídeo. Então eu vou te contar a história completa de Catnap. E de quebrar um pouco de outras histórias, de maneira tão simples que até uma criança entenderia. Por meio de segredos escondidos nos jogos, no RG de Pop Playtime, já tem uma música criada por fã. E você não pode perder. E já como você é inteligente, você vai continuar até o final do vídeo. Pra você não perder nada. E eu estou produzindo esse vídeo há 3 cansativos meses, pegando tudo que eu consegui achar sobre o Catnap. Para você ficar atualizado pra quando saem os novos capítulos. E você pode assistir esse vídeo só pelo som, enquanto você faz outra coisa. Vamos começar do começo. Quem é Catnap? Pra você que não faz ideia de quem é este gato com escoliose, ele é um vilão de um jogo chamado Pop Playtime, que é um jogo de terror onde você joga com um ex-funcionário de uma fábrica de brinquedos. Que recebeu uma carta 10 anos depois que a fábrica foi abandonada. Pedindo a ele voltar à fábrica. E ele não acha isso absolutamente nada suspeito, e vai mesmo sabendo que claramente tinha algo de errado. É um burro mesmo. Ô seu filho da puta! E depois que ele chega na fábrica abandonada, os brinquedos de gelá te perseguem com o intuito de te fazer bater as botas. E o protagonista age como se isso fosse totalmente e perfeitamente normal, e não dá um único susto ao ver um boneco de 3 metros de altura, indo atrás dele com a boca aberta e cheia de dentes. E o jogo é dividido em capítulos, que vão lançando separadamente. E Catnap é o vilão do capítulo 3 do jogo, que é o lançado mais recentemente. E ele é como os outros dois vilões dos outros dois capítulos, que tendem a te fazer bater as botas no capítulo dele. Porém uma dúvida muito comum é, onde começa a história de Catnap? O registro mais antigo da Playtime está em uma fita em Project Playtime, que explica que a Playtime está tendo dificuldades financeiras, e por isso não podem contratar funcionários. Assim, Harley Sawyer teve a ideia da Operação Bigger Bodies, que era basicamente transformar humanos em brinquedos, e fazê-los trabalhar de graça. O que é basicamente o trabalhador médio brasileiro. Além de que eles serviriam de atração para a fábrica, porém eles tinham um problema, eles tinham que ter pessoas para serem transformados. E por isso tiveram a ideia de colocar órfãos para serem transformados nos Bigger Bodies. Uma ideia por lá de genial, né? Além de doente, pra variar um pouco. Então assim foi o criado da creche, e a Game Station, com o intuito de testar as crianças e dar pontos para os mais aptos a serem transformados em brinquedos. Nesse tempo nasceram Hugwug e a Mommy Long Legs. Depois, por meio de alguns documentos, descobrimos que nessa época existia uma criança na creche, que se chamava Theodore Grumble, que tinha 7 anos na época e vivia lá na creche, que era dividida em 6 lugares que o constituíam. E o primeiro era a escola, onde as crianças iriam aprender com as professoras, conhecidas como irmãs. E dentre elas estava a Senhor Itabelete. E as notas que os alunos recebessem na escola iriam servir de parâmetro para julgar se aquela criança estava apta a se tornar um Bigger Body, junto às outras notas que eles recebessem em outros testes da fábrica. O segundo edifício da creche era bem atrás da escola. Ele era a Playhouse, que era como um parquinho gigante com algumas piscinas. É tipo aquelas áreas de crianças que tem restaurantes aqui no Brasil. O terceiro edifício era o Escritório, onde os funcionários que eles conseguiam pagar naquele tempo se alojavam. Tipo, eles iam lá pra comer, pra receber as ordens do chefe. E era onde estavam provavelmente os documentos de adoção de cada uma das crianças. O quarto edifício era o Lar do Ocelar, que era onde as crianças dormiam, o dormitório do lugar. Pois é lá onde originalmente o Catnap vivia. E o último e quinto lugar era uma sala pequena escondida no centro, onde era controlada a energia do lugar. E era provavelmente onde estavam os antigos geradores do lugar. Só que havia um outro lugar fora da creche, que era conhecido como Zona de Produção de Gás. Onde era produzido o gás que faria as crianças dormirem, porém naquela época não havia como mandar aquele gás até o dormitório. Mas esse gás tinha efeitos colaterais bizarros a quem eu sentia. Pois de acordo com a fita, as crianças aceleraram o batimento cardíaco só de respirar, e gelavam de tanto medo que viam quando estavam sobre o seu efeito. O Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto, então de repente teve um gato. Marie descreveu o que ela viu? Sim, um monstro, ela disse. Disse que era sem cor. Deus, eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela tava bem ali, e os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Mas voltando não havia ninguém pra trazer esse gás até o dormitório, o que viria a ser resolvido depois. Agora voltando ao órfão Theodore Grumble, ele tinha uma peculiaridade. Ele enquanto vivia lá, tinha um amigo imaginário que visitava ele à noite, enquanto ele vivia na creche, saindo debaixo da sua cama. E esse amigo imaginário dizia pra ele fazer coisas que constantemente deixavam ele em perigo, já como esse amigo imaginário pedia pra ele poder sabotar os experimentos da Playtime. Enquanto isso ocorria, a Playtime saiu pra procura de criar um novo Big Air Body, pois o Hug cumpriu o papel de segurança, a mom cuidava da Game Station, porém não havia ninguém pra cuidar do dormitório e soltar o gás do som no ar. E o brinquedo que cuidaria do lugar seria Catnap, porém ainda não havia nenhum candidato que pudesse ser. E muito menos o Theodore, já como ele havia sido pego nas suas tentativas de sabotar a Playtime. Pouco tempo depois, Theodore, nos seus dias cotidianos de sabotar a Playtime, recebeu um pedido pelo seu amigo imaginário. Um pedido que saiu totalmente do controle. Um dia seu amigo imaginário pediu pra ele roubar um Grab Pack verde com a capacidade de conduzir a eletricidade. Porém ele era uma criança de 7 anos, então ele nunca soube utilizar e acabou sendo electrocutando. Assim os cientistas da Playtime só tinham duas escolhas pra lidar com aquilo. Deixá-lo perder a vida e ter que lidar com as consequências que seriam desastrosas, ou transformá-lo num novo Big Air Body, o Catnap. E no final escolheram transformá-lo num novo experimento, e assim ele se tornou o Catnap. E por consequência havia salvado sua vida. Porém apesar de agora ter renascido como o Catnap, seus problemas acabaram de começar. Pois os brinquedos no qual ele foi baseado venderam tremendamente mal. Pois os brinquedos de Catnap davam pesadelos nas crianças. E o responsável por isso foi uma mudança na composição do aroma do boneco. Pois todos os bonecos do Smiling Critters tinham um cheiro diferente. Como o Dog Day que tinha cheiro de baunilha e a Bob Bear Hug que tinha cheiro de rosas. Isso ajudava os brinquedos a vender. E o aroma de Catnap era originalmente lavanda. Porém alguém só botou os brinquedos e eles começaram a soltar a essência de papoula. Fazia as crianças dormirem, porém dava pesadelos constantes. E nós ainda não sabemos quem foi responsável por fazer isso. E por isso as crianças que recebiam o brinquedo de Catnap sofriam de pesadelos. E isso chegou em proporções tão grandes que fizeram uma matéria no jornal. Conselhando a não comprar o brinquedo. E essa reportagem foi ao ar em redes nacional. E por isso ele foi excluído dos Smiling Critters de todas as matérias promocionais dos bonecos. E por consequência ele foi esquecido e jogado escanteio. Tentaram apagar ele da existência até mesmo na creche. O isolaram até a estátua dele. Até a estátua dele não foi perdoada. Fora que ele era o único dos Smiling Critters que tinha uma caixa de som danificada. E por isso soltava sons distorcidos. A coisinha de voz dele ainda tá quebrada? E o único que continuou com ele foi seu amigo imaginário que o apoiou. Até chegar o dia da revolução. Após um tempo o amigo imaginário de Catnap arquitetou uma revolução. Que ficaria conhecida como Ore of the Joy. E até esse ponto ficou bem claro que seu amigo imaginário na verdade não era somente imaginário. Um amigo imaginário de Catnap é o experimento 1006. Que está arquitetando essa revolução desde que o Theodora havia pego o Grabpack verde. E a revolução é retratada na fita de Ore of the Joy. E na música do CD5. Que é canônica no universo de Pop Playtime. Hoje na versão da música acredito que seria como os brinquedos viam essa situação. Já a fita seria como realmente aconteceu. Massacre sem tamanho. Mas pelo menos eles estavam livres pra fazer o que bem entendesse dentro da fábrica. Mas apesar disso o problema não tinha diminuído. A realidade tinha ficado ainda pior. Pois agora sim os cientistas pra alimentar os experimentos. Todos sofrendo de uma fome severa. E começaram a brigar entre si. E nessa situação o Catnap trancou todas as portas da escola. Com todas as professoras dentro. E a comunicação é um perigo mortal pra ele. Já como só uma senhora e o Theodora já é suficiente pra assustar o Catnap. Imagina só se fossem várias. E provavelmente fez isso amando o experimento 1006. E a propósito ele continuou ao lado do 1006 mesmo nessa situação. Onde ele provavelmente esteve contra os Malin Critters. Pois pelo Dog Day ser o líder dos Malin Critters. E o Dog Day era contra o experimento 1006. Provavelmente os Malin Critters também eram contra o experimento 1006. E não sabemos como as coisas se desenrolaram. Mas ele deve ter jogado toda a sua frustração em seus Malin Critters esquecidos. Sem ser culpa dele. Sem nunca ter feito nada pra merecer isso. E mesmo assim ser isolado de todos os outros. Só que tendo em vista que o Dog Day está naquela situação deplorável. Provavelmente ele também não teve dó de nenhum deles. Muito menos a Rob Scott. O Catnap não tirou. Apesar disso acredito que ele não achava que estava fazendo errado. Já como estava seguindo a ordem do experimento 1006. Na cabeça perturbada dele ele estava ajudando o seu salvador. Que é também o salvador de todos os brinquedos. E por isso nem questionou os métodos questionáveis do 1006 pra chegar nesse objetivo maluco. Mas voltando. Hoje o único que o Catnap mantém vivo atualmente é o Dog Day. E usa dele como alimento para os pequenos brinquedos que estavam ao lado dele. E após 10 anos nessa situação deplorável nós chegamos na fábrica. Onde encontramos com ele diversas vezes. E o Catnap não se esforça pra acabar conosco. Ele somente quer que nós vamos embora. Ele tenta nos afastar no capítulo inteiro com seu gás e suas alucinações. Porém no final ele tem que nos enfrentar. Por isso o não jogador vai acabar com a fábrica de gás. E assim tira seus poderes. E por isso ele nos enfrenta mesmo não gostando. E ele acaba sendo eletrocutado. Assim como quando ele ainda era uma criança. Assim como na primeira vez o Theodore bate as botas e foi pelo experimento 1006. Agora ele acaba na mesma situação novamente por sua culpa. E Catnap acaba sua vida do mesmo jeito que Theodore. Quando tinha 7 anos a 10 anos atrás. E assim tudo se repete. Porém agora realmente as coisas terminam. E se você apoia o meu trabalho com meta final pra ajudar. E confundir quem chegar. Além de evitar ele morrer de fome. E eu queria pedir desculpa já como faz quase um mês que eu não posto. E isso ocorreu porque o armazenamento do meu celular acabou. E eu tive que apagar muita coisa pra fazer esse vídeo. E editar pelo celular é muito chato. E assiste esse vídeo que eu acho que você vai gostar. E tchau! E ative o vídeo que eu acho que você vai gostar.